Olha aí rapaziada, aqui quem fala é o Becker Hall e o destaque da semana gente, o Rafael Willian deu uma entrevista no canal de um youtuber dizendo que o Gugu foi assassinato, isso é uma acusação muito séria, a produção joga no olho de pé de que eu e o pessoal de casa vamos acompanhar a matéria, é o seguinte, volta aí, Rafael Willian disse que o Gugu não fazia um acidente doméstico, durante uma entrevista ao canal Inteligência Limitada no Youtube, o cantor Rafael Willian relembrou os tempos de Polegar, grupo musical empresariado por Gugu Liberato nos anos 80. No bate-papo, o artista deu uma declaração curiosa sobre a morte do apresentador, para Rafael o apresentador não perdeu a vida em um acidente doméstico, eu sei o que realmente aconteceu e não foi, afirmou, ele foi isso, afirmou, segundo as informações da família Liberato, na época, Gugu estava no salto de uma casa, de sua casa em Orlando, nos Estados Unidos, trocando uma lâmpada, no entanto, se desequilibrou e caiu de uma altura de 4 metros, ele foi levado ao hospital logo em seguida, mas acabou não resistindo aos ferimentos e faleceu. Eu sei o que realmente aconteceu e não foi isso, tomara que um dia as pessoas possam ter a oportunidade de saber, quando o Gugu ia chegar e falar, vou trocar uma lâmpada, ele nunca fez isso, Gugu não sabe nem trocar lâmpada, isso não aconteceu, eu sei o que aconteceu, contou, o ex-polegar não quis falar a verdade sobre a morte de Gugu, não sei por que deram essa versão, acho que poderiam ter contado a verdade, só acho que, só acho isso, não teria problema, foi uma fatalidade, mas não acho justo, declarou. Foi ao velório, falei com a família e sei que ele está em um bom lugar agora, olhando lá de cima para por todos nós, a saudade vai ficar, disse Rafael Willian. Gente, ó, eu não sei o que o Rafael Willian quis dizer com isso daí, né? É assim, pelo jeito que ele falou, é... Ele quer dizer então que a família assassinou o Gugu, né? Que só estava na casa do dia do acidente do Gugu, a mulher, né? E as filhas, e o filho parece, então ele quis dizer que o Gugu foi assassinado, ou talvez teve um infarto, mas se fosse um infarto a família ia contar. Gente, essa história está estranha, essa entrevista está estranha, E mais uma, para quem sabe, o Gugu, ele não foi trocar uma lâmpada, ele foi arrumar o ar-condicionado. Então se vê que o Rafael Willian já errou em falar que foi trocar uma lâmpada, né? Então aquele ex-caro não sabe de nada, né? Bom, é isso aí, ó. E você, o que acha? Deixe o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do Beckerral e até mais.